Grande Prêmio Brasil e Futuro de 2014 foi dada a partida, agrupados os competidores, o pega é sensacional, 365 metros de disputa, muita briga pela primeira colocação, pelo meio de raia nós temos Clone Gold aqui por fora, Stryka Fiese, Clone Gold lá por dentro, Orgulho da Xalacó, Orgulho da Xalacó! Orgulho da Xalacó levou o Brasil e o Futuro de 2014, chegada espetacular, Orgulho da Xalacó vem para a Foto da Vitória!